Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A ponte do Rui que cai, quebra-cabeça Leparkur Olha meu filho Gente já falei pra parar de trazer vídeo da minha casa Ai Sabia, sabia A visão de quem cai, hein Olha esse Mais um Leparkur Ai 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 Na cabeça Explodindo churrasco E Gordo Olha esse Ai 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 Quebrando lustre É um jumento esse Olha o carrinho de supermercado É isso? É assim que fala? Ai meu Deus Eu não faço compras Não sei Ai essa bicicleta não tá com nada Ai Sabia Ai gente menininha Essas criancinhas não aprendem Polêmica Que que vai acontecer Pá Caiu Ai O amigo vai junto O amigo faz a força A união Sei lá Olha o exército português A onda levou A onda levou Você no vento Gente olha isso Será possível Furacão Twister Tornado Escada rolante Escada rolante Não é uma escada É Esteira Que eu esqueço Gente eu adoro esse Quando eu não caio Lógico Para, 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 para Jumbo Leper Isso Ai acertando o alvo errado Nossa Ficou até tonto gente E isso Que que é isso? Espuma? Praia? É o que? Onda? Levando junto Quero saber Gente eu adoro esses parques Que tem isso Sabe? Olha isso Adorei Esse é radical hein Pai desnaturado Pai desnaturado esse hein Gente eu adoro essas minicâmeras Que gravam tudo Olha que 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 é isso? É gás? Volta Volta É gás na cara Gás na cara Adorei Agora entendi Lê parkour Parte 3 né Ha ha Que isso? Olha as meninas do meu programa Ha ha Adorei Olha gente Que tudo Que isso? Que isso? Não! A roda saiu o pneu É assim que fala Ai Esses amigos Sempre tem confusão Não! Olha esse Não! Cê Cê Ah boas Olha tá treinando pro circo do seu Léo Gente olha isso vai ter problema pra ter filho esse hein Ha 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 Olha agora a polêmica no programa Será que existe isso? Chama o Padre Quevedo Meu Deus Henri Cristo Olha isso Eu adoro polêmica Quem tem coragem? Eu não queria Deus me livre Nem Nova York tinha isso gente Será que é verdade? Será que existe? Quem aí em casa tem coragem? Eu vou em carrossel e passo mal Imagina nisso Tô contando certo? 1,2,3,4,5 1 já foi 2 já foi 3 já foi 4 já foi Vai mais um Tchau gente esse foi mais um vídeo encrenca Até semana que vem Beijo